Fico observando cada movimento neste jogo bobo de amante. Neste oceano infinito, finalmente, os amantes perdem a timidez. Indo e voltando, para o mesmo lugar secreto, lá no fundo. Fico observando, em câmera lenta, você voltar e me dizer. Me deixe sem respirar. Me deixe sem respirar. Observando, continuo esperando. Ainda, esperando pelo amor. Sem nunca hesitar, em me tornar um dos predestinados. Indo e voltando, para algum lugar secreto, lá no fundo. Fico observando, em câmera lenta. Você se virar e dizer. Meu amor. Me deixe sem respirar. Te vi, através do relógio de areia. Indo embora, com o tempo. E quando o espelho quebrou, eu te chamei. E me virei, para te escutar, dizendo. Me deixe sem respirar. Nem que seja apenas hoje. Mas não estou com medo. Me deixe sem respirar. Me deixe sem respirar. Venha, me deixe sem respirar. Venha, me tirar o fôlego. Venha, me tirar o fôlego. Fico observando, cada movimento, neste jogo bobo, diamante. Assombrado pela ideia, que em algum lugar, existe um amor em chamas. Indo e vindo, para um lugar secreto, lá no fundo. Observando em câmera lenta. Observando em câmera lenta. Você se virar em minha direção. E dizer. Me deixe sem respirar. Meu amor. Venha tirar meu fôlego. Meu amor. Me deixe sem respirar. Meu amor. Venha, e tire meu fôlego.